o e e e e e e e O Conselho Luz vai gravando ou não? Quase. É bonita o Conselho. Só conhecias o sítio. Eu conhecia o Conselho. Vinha uma reunião, que estivéramos aqui no hotel e na Santa Ana. Depois que foi na Vale do Mar. A parte mais bonita dos anos histórico é a Vale de Ana. A parte mais bonita dos anos histórico foi a Vila de São Paulo. Aqui é a Vila de São Paulo e a Vila de São Paulo e a Vila de São Paulo e a Vila de São Paulo. Ali tem ainda as duas torres. São Paulo e a Turma da Careia tem uma medalha. Este é a ponta. Este é a ponta. Este é a ponta. Este é o roma e no roma e no roma. O roma e no roma e no roma. Para que me venha lá Não tenho ressources Não tenho, não tenho O Presidente é que tem Ai que barrado Aqui Ela mata, mata Mata, mata E agora não estava a meta São amigos, por exemplo Vai comigo Acho que é muito divertido porque as pessoas estão a ver desinvertência imenso, não é? Ai, vamos já para o Festival do Arnado Isto aqui é o Parque do Arnado Já vamos falar o que é isto? O Parque do Arnado Que é um jardim temático É um jardim comando Tem um jardim, tem um jardim E é onde nós vamos agora Onde nós vamos agora é o Festival dos Jardins É tipo um concurso que se faz todos os anos Pois já vamos Acabem-se, isto aqui Que abre a 30 de Maio até 30 de Outubro que vocês podem me visitar É uma exposição para nos jardins Estar aqui uns dias Diferentes altores Ah, esta e tal é com a via Estás a ver a minha? Esta é com a via Ah, é com a via Precisa de mudar estes placares, pá Isto tudo O problema disto é que A durabilidade não é nenhuma Isto vai de uma ponta de conselho à outra Pois bem É a melhor maneira de fazer antes que a rica É a melhor maneira de fazer antes que a rica É a melhor maneira de fazer antes que a rica Com o ciléia de recorre Os dois quartos são nossos também Os quartos são nossos também Os quartos trabalham para nós, estás? Obrigado.